E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje eu tenho que dar parabéns para o Mercado Livre. É isso mesmo, vocês viram aí os dois últimos vídeos, aonde eu critiquei algumas ações, né, coloquei aí algumas situações para resolver problemas no Mercado Livre, mas hoje eu tenho que dar o parabéns. Eu até imprimi aqui, ó, para não me esquecer de nada do que eu tenho que falar. Antes disso, tá, é até um assunto que tem surgido nas lives, eu quero falar das nossas lives todos os dias, segunda a sexta-feira, meio-dia no Instagram. Aqui embaixo está o link, eu entro ao vivo e essa live fica compartilhada por 24 horas para você que não tem tempo de entrar meio-dia poder assistir, tá? Então, clica aqui embaixo no link. E o Mercado Livre mudou a página de reputação, é isso mesmo, não mudou a reputação nem a forma de calcular a reputação, apenas modificaram a quantidade de informações que são entregues por eles para nós. Antigamente, qualquer informação que eu vou citar aqui, você tinha que buscar em software, em outros lugares para ter essa informação ou fazer um controle manual. Então agora não, você indo dentro do seu menu reputação, você consegue visualizar aqui, tá, telas interessantes que eu vou pedir ao meu amigo Roberto, som do Brasil, que adicione ao nosso vídeo aqui. Mas vamos lá, então, qualidade da sua atenção, tá, exatamente esse o nome ali, onde ele mostra quanto que você teve de reclamação e ali os principais motivos da reclamação, recebimento de produto errado, é, tudo, todas essas informações. Então é bem interessante, bem detalhado para você entender o que o Mercado Livre está considerando. Não quer dizer que seja verdade, por quê? Tem muito cliente que tem medo de marcar a opção real e marca sempre que a culpa é nossa, né? Então isso pode acontecer, mas você consegue ter essa noção e identificar pontos importantes aí que podem te levar a perder a reputação dentro do Mercado Livre, beleza? Tempo de entrega no correio, então ele traz aquela tela que antes ficava no meio, né, ali falando que você atrasou tantas vendas e não aparecia sempre. Quando você queria uma informação diferente, você tinha que ir buscar em outros softwares, agora aparece sempre para você. Ponto para o Mercado Livre, pelo menos assim você consegue entender quais vendas ele está considerando em atraso e qual está o seu percentual real até dentro de uma tela do MELI mesmo, tá? Embora todos os outros softwares acreditam que continuarão funcionando e que fazem esse tipo de acompanhamento, tá? Reclamações em mediação. É uma coisa que às vezes a gente não controla, ah, isso virou mediação, isso não virou mediação, então ali você consegue ver o percentual exato, tá? Exato, exato, exato que você tem de mediação dentro da sua conta, tá? Lembrando que mediação é coisa séria, tá? Vendas canceladas, ele mostra o percentual de cancelamento de venda. Muita gente me pergunta, Alê, é melhor atrasar ou cancelar? Depende de como está a tua conta. Então se você está com cancelamento muito alto, é melhor contar um atraso, no caso do prazo, né? E se você está com um atraso muito alto, às vezes é melhor a gente cancelar uma venda do que postar ela em atraso. Então se liga, agora o MELI entrega esse dado para ti. E número de vendas, ele entrega a quantidade de vendas que ele está considerando no período para criar a sua reputação. Então é muito, 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 muito importante, tá? Você se atualizar, entra ali na sua reputação, analisa esses dados, acompanha. Podem haver erro nos dados? Isso aí eu acredito que sim, tá? Eu não acredito que nenhum dado hoje dentro do MELI é 100% perfeito. Mas, mas eu achei um baita avanço do Mercado Livre entregando esses dados para a gente. E eu não podia deixar de falar para você que se você ainda não garantiu a sua vaga para o evento Profissão E-Commerce, que acontecerá dia 26 e 27 em São Paulo, no Centro de Convenções Frecaneca, são dois dias, dois dias, são mais de 20 palestras para você. São mais de 20 patrocinadores que estarão lá, levando condições especiais para você também. E a gente vai se encontrar, bater um papo, vamos conversar, trocar experiência. Você vai fazer um networking muito massa com muitos, muitos, muitos vendedores que estarão por lá. Um evento feito de vendedor para vendedor. O link está aqui embaixo para você. Aproveita, se você não garantiu ainda, ainda dá tempo, tá certo? Estamos entrando no último lote de ingressos. Se você gostou, dá um like aqui, tá? Lembra, lembra sempre, esse like é para mim e não para o MELI, tá? Porque tem gente que não me dá o like, eu falei do MELI e está bravo com o Mercado Livre. Dá esse like aqui para mim. Esse like ajuda o YouTube a entender se você quer receber os meus conteúdos quando eles saírem, tá certo? Se inscreva no nosso canal, continue comigo e dá uma olhada nos links todos que eu tenho aqui embaixo, que tem coisa interessante para você. Um abraço! E aí, nosso vídeo acabou, mas ele ainda não acabou. Eu tenho bastante conteúdo no canal, eu tenho bastante conteúdo indicado para você. Então ele vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui e aqui, mas assista os vídeos que eu estou te indicando, tá certo? São conteúdos relevantes para você ou são conteúdos que têm a ver com o vídeo que você acabou de assistir. Não se esquece de se inscrever no nosso canal para você ser avisado sempre que sair um vídeo novo. E o seu like tem suma importância para a gente. Primeiro, me ajuda a medir se eu estou conseguindo contribuir para você com o seu dia a dia e com o seu negócio. Uma outra coisa, ele ajuda o YouTube, o Google, a entender se você gostou do meu conteúdo e quer ser avisado quando eu postar um novo conteúdo. Não fica de fora, porque tem muita novidade por aí, está vindo promoção, vai vir sorteio, que vão ser exclusivos para os canais, tá certo? Um grande abraço para você, conto contigo, obrigado pela tua presença sempre aqui.